O que é essa que o alienígena tá vendo, hein, velho? Alguém ajuda aqui, você tá parecendo, sei lá, grego. Não, bichão tá como, velho? Tô tentando procurar aí. A gente tá tentando procurar o vídeo que saiu, galera. Se é um vídeo novo no nosso canal, se você ainda não viu, né? Fui no mercado aí com o alienígena pra fazer as compras da casa. E o bichão tá... Tá amigo de alienígena mesmo, mano. Ele julga que ele acha que é aquela propaganda da Babel, do inglês. Tem isso? Aquele bichinho, né? Nossa. Não, o bichão tá como, mano? E aí, pá, como é que tá se sentindo bem aí? Eu vi que você tá bem... Como é que eu posso dizer? Cansado, né? Bem debilitado, né, mano? Muito cansado mesmo. Agora, cansaço bateu mesmo, de verdade. E, tipo assim, tem que andar aqui no mercado, você já tá cansado. Comida muito baixa, né, cara? E se baixou os quilos, quantos quilos você tá? Não, até que não, cara. O peso não baixou muito, não. Vai começar a baixar agora, que eu comecei a desidratação hoje. Eu acho que em dois, três dias aí, meu peso já começa a baixar uns três, quatro quilos. Tá usando algum diurético aí? Não, nada de diurético. Mas vai usar, você acha? Se precisar, no dia. Tem que deixar guardado. A gente vai fazer de tudo pra não usar. Mas se olhar no dia e ver que precisa, aí usa. Então deixa ela de stand-by. Né? Porque o diurético é o último caso mesmo. Então se não der, então é isso, galera. Tamo aqui tentando mudar o idioma da televisão. O idioma é meio estranho. Mano, mas eu tô preocupado, sabe com o quê, pai? Com os vizinhos, mano. Mano, seguinte, por favor. Mas tem uns vizinhos aqui, mano. Os caras parecem aqueles caras do GTA, ó, velho. Os caras estão no carro ainda, fumando maconha, velho. Até agora, velho. Seguinte, rapaziada. Os vizinhos dali, ó. É uns caras estranhos pra caralho, velho. Na unissaí, eles estavam fumando maconha ali, ó. Só que os caras parecem que nem uma boqueta, mano. Sei lá, velho. Se tem tuburo com medo de vizinho americano, qualquer coisa, você assusta os caras, pai. Consegui. Conseguiu? Mudou aí? Então é isso, galera. Servi de novo. Tamo junto. Vou lavar meu prato. Começou. Começou, ó. Não, já tá no final, né? Então é isso, velho. Fideliza. Além do frio, mano. O problema maior é quando vem chuva e frio. Impossível sair de casa, velho. Então, eu fiz minha primeira refeição. Sou cria, eles estão indo fazer minha segunda. Eu achei que eu também já fiz duas dele. Comeu um... Essa aqui é a refeição da Júlia. Ela comprou um congumelo, um bifão, um bifão, um bifão, um bifão. Já tá sendo feito ali, ó. E já já tem treino, né? Tô postando em dois canais. Literalmente, eu vim aqui pra trabalhar. É só gravar esse conteúdo pra ele. Pra growth, pra nós também. Conteúdo legal pra nós. Então, não tem muito o que ser feito aqui em Ohio, mano. É uma cidade fria. É uma cidade chuvosa, né? Que mistura os dois aí, lascou. Então, tô produzindo. Tô meditando. Vou aproveitar esses dias que eu tô um pouco sem sair de casa por causa do frio e da chuva. Estudar um pouquinho. Eu trouxe algum livro. Eu trouxe meu caderno pra estudos também. Pegar meu caderno pra vocês verem. Que eu tô produzindo. Tô produzindo um curso. Tô produzindo um livro também. Então, tudo que eu faço na vida. Tudo catalogado. Tudo que eu errei. O que eu fiz de acerto. Pra vocês, mano. E tem aquele vídeo pesado que eu quero fazer pra vocês também essa semana aí. Então, acompanha. Tô meio raio. Tô produzindo. Conteúdo legal pra vocês. Conteúdo diferente. Paralelo a isso. Casa Maromba no Brasil. Tá todo vapor. Os pedreiros tão lá. Tão produzindo. Inclusive, vou subir um vídeo pra vocês. De como tá ficando lá. Já pedi pra gravarem lá. E vou editar pra vocês e mandar aqui. Treinando na Powerhouse Gym. Tava gravando o nosso treino de peito. Tô treinando com o giga aí. Pesado, mano. Treinozão de peito. Que os caras, eles ovacionam, né? Pro Arnold, velho. Galera curte ele, velho. É Arnold pra tudo quanto é lugar aqui, pai. Reparou? Arnold na parede. É a terra do Arnold, né? É a terra do Arnold. É a terra do Arnold. É a terra do Arnold. Galera, acabamos de treinar. Agora o alienígena vai mostrar a verdadeira forma dele aí. Faltando quantos dias pra competição? Quatro dias. Quatro dias. Víde inédito aí mostrando o shape do alienígena. Vamos lá embaixo, pai. Pra não assustar as crianças. Você ficou muito flat. Achou nós aí como, pai? Viu no Insta? Mano, eu tava lá em casa. Eu fui ver no Insta assim, ó. Tá na Powerhouse, né? Eu falei assim, mano, vou colar lá. Vinte minutos. Andrei, dirigi vinte minutos. Imagina pra você ver. Só pra eu ficar te conhecer, mano. Ô, pai. E o sotaque de Minas fica, né, pai? Ah, fica, né? Mas você sabe, né? Desenrola, né? Então é isso aí, rapaziada. O Viga vai mostrar a verdadeira forma do alienígena. Deixar o seu acaso. Cada dia mais tá debilitado, né, pai? Tá parecendo um velho puxando a perna. Saca aí também, pai. Pra nós ver seu shape aí. Primeira competição sul em Ohio. Primeira, eu não acredito. Vinte e um anos e tudo. Vamos aí. Saca aí pra nós ver, né, pai? Mencizique, é isso mesmo? Mencizique. Primeira competição. Nunca tinha preparado a minha vida. Preparou sozinho? Não, o Igor. O Igor Conchete aqui também ajudando. Ele é de Nova York, né, pai? Ele vai estar aqui quarta-feira. Vai vir pra cá e tudo. A pele tá bem fina, colada. Isso aí, pai, representando o Brasil aí, ó. Tem que ser mais doutorazão, né, pai? Hã? Mencizique é mais tranquilão. Você tem esse pose de bodybuilder, mas... Não, 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 é. Entendi. Eu tô posando, ó. Minha pose já chega lá. Ó, o Japinha tá tenso, pai. Tenso, tá. É isso aí, pai. Primeira competição, representando o Brasil aí. Só chama, pai. Só chama. O que você acha? Será que tem chance? Primeira competição e tudo? Primeira competição, acho que seu shape é um pouco imaturo, pode ir. Precisa mais bater nele, né? Você é novo também. E a primeira competição também, pô. Não pode exigir muito da primeira competição. Você decidiu do nada também, né? Do nada, tipo assim, ó, foi... Eu fiz uma cirurgia em outubro, aí eu fui, fiquei um mês em casa sem treinar, perdi o meu shape quase todo. E tá voltando aí, dá cinza. E tô voltando aí, depois foi três meses e três semanas de preparação firme, firme. Agora você imagina, tipo, trabalhar na construção, acordar cedo, fazer cair e tudo. Acho que só depende da gente, sabe? Só depende, pai. Só depende da gente. Eu só falei, eu vou, vou, vou conseguir e pronto. Tamo aí. Tamo aí, pai. É isso aí, rapaziada. Vamos ver o alienígena aí, né? Vamos lá, mostrando a primeira forma dele. Chama, pai. Ibram. Bora, pai. Tamo junto. Quero ver o shape mesmo, pai? Quero ver, pai. Ali é alienígena aí, não... Pô, rapaz. Pera aí, então. Não vai peidar não, né, safado? Nossa, rapaz. Tira os gás. É o silencioso ou... Mano, pega visão, mano. Você parece aquelas... Aquelas... Como é que eu posso dizer, mano? Experimento que deu errado, mano. Pega visão, velho. Vamos ver o pouquinho aqui, 10. Olha, alienígena mostrou o shape, pai. Você é louco, velho. Mas como é que você se sente olhando no espelho, sem maldade? Tô shapeado e foda-se o mundo? Ou o que que é? Ou você se acha normal? Eu acho normal, me acho pequeno. Sério mesmo? Você se olha no espelho e se acha normal? Eu me acho pequeno. Tá zoando, velho. Eu poderia melhorar. Sério mesmo? Poderia ser maior. Você é louco, tá saindo veia do corpo dele todo. Você é um experimento, cara. Isso aí é outro nível. Experimento que deu errado, velho. Olha isso, fellas. Olha isso. Monstro, cara. Vem do cara, se olha no espelho e se vê pequeno. Então me vejo no espelho e você se vê o quê, pai? Não, eu olho no espelho e falo assim. Nossa, eu acho que nem treino. Eu falo assim, eu nem treino. Sou pessoa normal. Não tem como nós. Você é normal, não. Fiz minha estratégia. É o peitoral, velho. Olha isso. Mano, siga com a agulha aqui. Fora a ver. Morreu. Caraca, velho. Você pega a visão, mano. As costas, pai. Isso aí é louco, mano. Aqueles pipão da quebrada, velho. Olha o lombar, faz. Só de você fazer isso, você debilitou pra caralho, não é não, pai? Já. Foda, mano. Veja aí. Já fez a energia do bichão, tá? Sim, isso tá esquisito. Cheipado, mano, brother. Isso aí. Agora vocês vão ver em cima do palco. Quanto rir é do bicho, pai? Caralho, velho. Tem a ver em cima do... Olha isso aqui, velho. Vem em cima de ver. O moço saiu da jaula, pai. Cuidado pra não ser preso aí na grinha, pai. Dá pra dar um rolêzinho aí, né? Acho que você experimenta. Dá pra dar um rolê no... Dá pra dar um rolê na quebrada, pai. No jets, na bala na rave. Você liga aqui, não, pra entrar pra comprar. Fibrando. Fibrando, pai. Abdomenzão veio no abdômen, pai. Isso aí é louco, pai. Rapaziada, desejem sorte aí pro nosso alienígena. 40 anos, formado em nutrição. Já foi torneiro mecânico por quanto tempo, pai? 15 anos. 15 anos trabalhando numa... Torno. Num torno mecânico. Macacão cheio de graça. Bota bico de aço. Quem vê aqui? Tomando cavacada na cara quente. Perdeu a mãe com 18, o pai com... Não, o pai com 18, a mãe com 20. O pai com 18, a mãe com 20, pô. E chegou aqui dando desculpa ou fazendo acontecer? Desculpa não. Desculpa não faz ninguém crescer, não, mano. Você tem que arrumar um jeito, né? Dá uma solução. Pra tudo na vida tem jeito, mano. 40 anos aí, vencedor, pai. Você é um cara que... Graças a Deus, hoje eu tô vivendo... Você é um cara diferenciado, pai. Você... Um puta shape, um bodybuilder e ter o coração... Eu gosto de falar humano. Não colocou o shape em primeiro plano, não. Isso aqui, quando a gente morrer, a terra te comia, entendeu? O que importa é o legado que você vai deixar, como as pessoas vão lembrar de você. E o que você pode fazer pras outras pessoas aí, enquanto em vida. Essa é a ideia, pai. Salvando vidas. Você que não acompanha, esse é o Fábio Giga, mais conhecido no nosso canal como alienígena. Fideliza lá, Félio. O cara de coração é bom. Tô aprendendo muito com ele aqui, oportunidade. Cada preparação que eu fico perto de um atleta é um conhecimento que eu trago pra mim, consequentemente trago pra vocês. Vocês viram meus últimos shapes aí. Consegui manter. E a questão é... Aprendizado nós temos. A questão de foco. Pra chegar nisso aqui, Félio, é foco. O que você tá vendo aqui não é um shape, é foco, determinação e vontade, pai. Então você mostrou que isso é diferente. É o experimento que deu errado. Vamos pra cima. Pra cima. Competição quando que é? Dia sexta-feira agora, dia seis as prévias. Sábado, dia sete as finais. Então acompanha nossos Instagram, vai ter no canal da Growth também. O Júlio Gazão tá sem patrocínio. Vamos levar ele pra Growth. Fideliza lá Growth, suplementos, giga alienígena. E é nóis. Pra partil comer, senão tá devritado, né? Bora comer, né? Acabou de presenciar uma batida ali, Félio. Beózinho. Eu, graças a Deus, nunca bati nos Estados Unidos. Pra pôr imigrante, eu sei que é o maior Beó, velho, bater carro aqui, mano. Acabou de dar uma batida ali. Mas aqui todos os carros, galera, tem seguro. Então antes de sair de... Até da... Fábrica, da fábrica, da concessionária. A Aranina deve estar chorando ali, ó. Tá descressadinho. Galera, eu tô finalizando o vídeo pra vocês, né? Tá todo mundo aqui, ó. Tem uma moradora nova aí na casa. Veio com nós aí. Tá comendo, né? Vem aqui roubar a comida da de vocês. Tá vendo? Roubar a comida aí. Até tá lá de antes de ver. A Aranina tá na posição. Fideliza no like. Fideliza no comentário. Bora bugar se vocês estão curtindo essa cena. Vocês estão curtindo a Aranina no canal. Eu vou ficar aqui mais duas semanas com ele. Então comenta, curte. Vê o que vocês querem saber. Vê o que vocês querem ver também. Fideliza no like. Fideliza no comentário. Tem todo mundo. Tem like, Fideliza.